Inclusive, você falou de um cara que marcou muito em Brasília, assim, musicalmente, veio pro Rio e tá fazendo um ótimo trabalho, que é exatamente o Rafael, né, cara? Ó, tem um dado já do Rafael. O primeiro arranjo que o Rafael fez do samba aqui no Rio de Janeiro, eu acho que de grande escala, pode até perguntar a ele, foi no meu disco. É mesmo? Foi no Fé no Batuque, foi o meu segundo disco solo, que o Arlindo era o produtor. E o que que aconteceu, né? Eu já vou contar essa história, que essa história é boa. Eu, por conta do Samirredo, o Arlindo e o Martim estavam meio estremecidos, porque o Arlindo disputou o Samirredo, e afinal foi com a Martinaria e ganhou. E o Martim, com toda a propriedade, porque a gente é um pouco mais antiga, pô, eu não vou lá na escola dele, ficou naquela aí, ficou aquela coisa, e eu sentindo. Cara, eu sou devoto de Martim, Martim me apresentou, eu tracuei muito tempo com o Martim, me apresentava como filho musical. E o Arlindo, é meu amor, o Arlindo, eu morei com o Arlindo. É mesmo? Morei com o Arlindo, né? O Arlindo é meu parceiro, meu irmão, meu amigo, ele é padrinho, um dos padrinhos do João, meu filho também, eu sou padrinho de casamento do Arlindo. Então essa coisa estava bem assim, né? Eu preocupado com isso, né? Estava aquela ruzgazinha, né? Aquela coisa eu querendo ajeitar. O Arlindo de um lado e o Martim de outro e tal. Aí eu estava, o Arlindo estava gravando esse meu disco, que é o Fé no Batuque, meu segundo disco solo, que o primeiro foi produzido pelo Martim da Vila, né? Meu primeiro disco solo. Você foi, estava mal de produtor, né? É isso aí, o segundo foi pelo Arlindo, o Fé no Batuque. Aí eu gravei uma música do Martim, que foi recriando a criação. Aí eu quis chamar o Martim, eu falei, pô, cara, vamos ligar para o Martim aí no primeiro dia de base, né? E o Rafa veio para assistir, o Rafa estava lá. Rafa Novado, conheci o Rafa, porque eu também fui a Brasília, eu dei curso de... Eu fiz parte do curso de verão na escola de música. Sim, famoso curso de verão. É, então, eu fui lá, eu fui uma vez lá, eu fui professor lá, né? Consegui passar um pouco da minha experiência lá e fiz vários amigos. O Rafa é aquele cara, né, que se juntou, que virou família, porque voltando a Brasília, só para não perder, eu sou compadre do Rogerinho Sete Cordas e da Milena, eu sou padrim, então isso se tornou... Essa coisa, o Rafa estava lá e eu liguei para o Martim, né, eu querendo ajeitar já, falei, pô, e aí, Ferreira, como é que está, tudo certo, pô, vamos, pô, eu estava aqui, estou gravando aqui um disco aqui com o Arlindo e eu falei com o Arlindo, pô, vamos chamar o Martim Arlindo. Não, não, chama, mas ninguém falou nada, né, o Martim Arlindo nunca falou nada, né, o Martim, eu que me coloquei ali no meio e sentindo, né, pô, meus dois ídolos, as pessoas que eu amo, uma das pessoas mais importantes na minha vida musical, né, antes tem Beto, mas o Arlindo e o Martim, quanto outros também, eu querendo já ajeitar, aí liguei, né, primeiro dia de base, né, eu falei, aí, Martim, pô, o Arlindo está aqui gravando o meu CD aqui, queria ver se tu desse uma palinha aí, eu estou gravando, recriando, criação, ele, pô, parceiro, por que que tu não grava aquele samba nosso, que tinha um samba inédito, eu, ele e Fred, que era o samba sem letra, aí eu falei, ah, então, eu já, não, não, beleza, Martim, então, vamos embora, está tudo certo, vamos gravar, pô, para gravar no outro dia a base, né, eu falei, caraca, aí terminando, aí terminando, falei, cara, o Martim, Martim tropou, e aí, que que vai, mas só que ele quer gravar o samba sem letra, o Arlindo, pô, mas quem vai fazer o Arlindo, como fazer, aí o Rafa estava, não, o Rafa, aí o Martim, o Arlindo não conhecendo o Arlindo, é, não, vai ser o Rafa, o Rafa vai fazer o Arlindo, e vai fazer esse Arlindo, e está falado, e aí, no outro dia, o Rafa chegou lá, todo, todo cheio de dedo, eu vi ele, ele, ele pedindo lá, uma orientação ao Jotinha, né, tinha um, tinha um solo de, tinha um solo de, o que eu prestei muita atenção, tinha um solo lá, disse, o Jotinha, não, não, Rafa, bota, Rafinha, bota isso aqui, tá, não sei o que, cara, e o Arlindo ficou maravilhoso, e o Arlindo, e o Martim gravou, e foi uma cena, assim, que tem, tem um, alguém filmou essa cena, e foi, foi um dia muito forte, né, pra mim, que nesse dia, é, a gente estava gravando no, na Companhia dos Técnicos, pra facilitar, pra Beth Carvalho, que ela também participou do disco, fomos pro Fibra, que era um, que era um estúdio que não tinha escada, né, então facilitava, pra ela, ela já estava com a dificuldade de subir, aí saímos, gravamos esse dia, e aí marcamos de fazer com o Martinho, e com a Beth, teve a Martinho, teve a, né, na, 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 a faixa da Beth, teve a Regina Cazé, o Della Penha, que foi uma faixa do Botafogo, aí é uma outra história, mas isso tá, né, e aí, pô, o Martinho chegou, com aquela coisa toda, né, eu falei, cara, será que o Martinho aprendeu a música, tá, tudo, não sei o que, o arranjo, mandei o arranjo pra ele, ele, não, vamos ver, aí chegou, aí falou, aí ficou aquela coisa toda com a Anitta, eu, e eu só olhando, mas rolou tudo legal, aí estava, tinha muita gente, aí quando o Martinho foi botar a voz, aí o Arlindo falou, não, não, não quero ninguém aqui, não, vai, o Martinho, o Arlindo tirou todo, quase todo mundo da técnica, né, aí ficou, aí, quando eu olho, tá aí, tá o Rogê, que era até o Rogê, meu parceiraço também, que eu amo, tem que trazer, tem que conversar com o Rogê, hein, Rogê é um, Rogê é foda, o Rogê era o, aí estava o Rogê, a Carol e o Zeca, ficamos só a gente, cara, e aí o Zeca até brincou, você já fez samba com o Martinho? Ah, eu já fiz, então se fez, tem que fazer, ele brincando comigo, não sei o que, cara, o Martinho fez tão preparado, sabe aquele dia que o cara vem, o cara vem pra arrasar, cara, o Martinho começou, eu olhei assim, aí tá, não sei o que, a gente, eu olho assim pro lado, cara, eu nunca vi, tinha uma lágrima no Zeca, tinha, tinha, ele pode falar, tinha, cara, foi um momento de emoção, foi um dos momentos mais emocionantes que eu tive dentro no estúdio, que foi o Martinho botando voz no samba sem neto, e quem escuta, e aí o Ted, o Martinho depois gravou essa música sozinho, tem lá, tem o Reinaldo, mas escuta, depois escuta ele gravando, com todo respeito, meu mestre Martinho da Vila, meu pai, musical, mas escuta a versão do Freno Batuque, que é uma coisa assim, tu fala, caraca, o Martinho é um deus pra mim, sempre foi, mas foi assim, aquele momento, cara, que eu falei, caramba, aí, o Arlino, todo mundo emocionado, todo mundo aí, chegou a me arrepiar até hoje, o Arlino...